Senhor Presidente, vereadores e vereadoras, assistentes aqui presentes e quem nos assiste pela internet, boa noite. Senhor Presidente, saímos aqui desta casa, fomos ao Rio de Janeiro, eu, doutor Fernando, Fernando, PH, vereador André, comissão como um todo do Defesa do Consumidor, fomos ao Detro, algumas vezes, na luta da melhoria desse transporte interurbano, intermunicipal que temos em nosso município, sendo que apresentamos propostas, ofícios e lá foi nos prometido que até o ano de 2020 resolveriam a situação do transporte de Conceição de Macabu, Macaé e adjacência. Hoje, por surpresa, a partir do dia 17 de 2 de 2020, a gente recebe um aumento, não foi isso que nós preiteamos. Então eu queria que a população de Conceição de Macabu soubesse que a Câmara tem feito o papel dela, mas eu posso até dizer que a Prefeitura não tem feito o papel dela, que não acompanha a gente nessas reuniões, que era para ter alguém para nos acompanhar, representando o prefeito municipal. Parte da população também tem que fazer o papel deles, que a sociedade civil organizada também tem que ser participante. Não adianta só ir para o Facebook e fazer reclamação, mas tem que ser participante. E desta forma, as promessas que vêm de lá, inclusive, vereador PH, eu liguei para o Dr. Marcos e conversei com ele. Não, até 2020. 2020 começou agora. Mas como que logo de cara vem dando um aumento, passando a passagem para R$ 14,15 no anjo direto e R$ 13,90 no parador. Então, a gente fica muito preocupado com o que vem acontecendo, que a gente faz o nosso papel e vem solicitando. E a empresa não está nem aí. A empresa quer aumentar e quer ganhar e quer receber. Sabemos dos custos que ela tem, das responsabilidades que ela tem com seus equipamentos, mas se não tiver alguém junto desta casa, unido, eu digo a parte do representante municipal, para que nós possamos tomar uma atitude com referência a isso, vai continuar nisso aqui. Aumenta, aumenta e aumenta. Então, infelizmente, é uma notícia logo de cara, para começar o ano, um café amargo. Em toda excelência. Meu grande vereador, eu como presidente da comissão, em defesa do Conselho Armendo, a Natália Relatora, o que nós temos que lamentar é a tristeza que nos dá a esse poder relativo, nesse relativo, nesse momento, porque nós temos feito a nossa obrigação. Só que é preciso um conjunto maior, nas ações, a se ter uma resposta. Nós precisamos do poder executivo municipal, do poder estadual, junto, é a unificação dos poderes. Caso contrário, nós estamos remando, andando na canoa sem remo, vamos ficar no meio da represa. E é o que está acontecendo nesse momento, você vê, a gente queria que fosse reduzido uma parte da passagem. Não, reduziu e, consequentemente, vem esse aumento desastroso para massacrar, para castigar, para, enfim, execrar o morador de Conceição no Acabu. Isso é uma tristeza, vereador. Eu lamento profundamente, porque os anos vão passando e a gente vai assumindo responsabilidade que tem que ter uma resposta. Eu me sinto muito entristecido nesse momento, como presidente da comissão. Agora, faça um convite à população, façam a manifestação dos senhores, nos ajudem a gritar, porque assim, talvez, tenhamos uma resposta. Parabéns, vereador. Nossa Senhora tem atuado dignamente, democraticamente, como oposição, mas uma oposição inteligente, uma oposição salutar, uma oposição que traz resultado para esse plenário e para a nossa população. Excelência, eu que agradeço. Obrigado aí pelas palavras. Senhor presidente, um outro assunto que vem nos assolando aí, entristecendo, é a questão das estradas vicinais. Hoje, está inviável as pessoas poderem transitar nas estradas vicinais, nas estradas de terras. Os produtores rurais, hoje eu estive em Santo Agostinho, conversando com alguns, seu Sidney, o senhor Capixaba, trabalhador, que fornece esses comércios todos aí. Está numa situação complicada. Conceder mais dois minutos, V. Exª, senhor. Está numa situação complicada, que não tem como vazar a sua cultura. Um homem extremamente agrícola, trabalhador, mas está lá arrancando o seu aipim, a batata doce. Agora, quando vem para a cidade, quebrou o amortecedor. Meu carro já está com dois quebrados. E os demais, que estão numa reclamação danada. Eu estou falando de Santo Agostinho, até porque tem o problema de não atender o vereador Sandro e o vereador Toninho, que moram lá. Mas não é atender o vereador Sandro e o vereador Toninho. É atender a população, inclusive os produtores rurais que fazem sua agricultura familiar. Na situação lá do São Geraldo, a mesma coisa. Eu passei hoje para o Chico Tubi, está sem condições de passar. Sabe quantos dias que não passa uma moto niveladora na estrada? Aproximadamente quase 120 dias. Agora estão fazendo lá o trabalho em Capelinha, nessa transição de mudança de secretário. Estão resolvendo Capelinha. Ah, mas está chovendo. Partiu. Em toda excelência. Queria dizer que V. Exª tocou num assunto importante. E é um assunto que o gabinete vive todo instante. Preocupação em estar fazendo a melhoria das estradas. O problema da chuva é muito forte. Nós tivemos uma grande demanda. Grande demanda em Capelinha, como V. Exª bem disse. Um vereador bem informado. Queria parabenizá-lo por isso. E a Secretaria de Agricultura teve que pegar toda lá para fazer logo aquele serviço. E não fazer como vinha sendo feito antigamente. Começar um serviço, parar para ir para outro. Não. O secretário que entrou agora, o secretário Marcelo. Ele quer pegar o serviço e terminar. Então é uma forma inteligente de trabalhar que vai atender a demanda. E com relação ao restante das localidades. Hoje pela manhã estive com o prefeito em exercício, Alinho. E ele está já providenciando material. Porque não adianta nada passar a máquina, porque só vai revirar lama. Então, vereador, queria dizer ao V. Exª que está tranquilo. Que está chegando material para fazer a todas as estradas ensinadas. Que é importante. Realmente a gente tem consciência disso. Só queria deixar a V. Exª sabedora dessa iniciativa da Prefeitura. Porque estamos agindo para que se melhore todas as nossas estradas. Obrigado. O V. Exª, vou conceder mais dois minutos, V. Exª. E o vereador que é parteal, o V. Exª, sabe que tem dois minutos. Ou que o V. Exª falasse no assunto também, no tempo de V. Exª, que é o próximo. Já que me concedeu, eu tenho que falar, porque há dois meses que eu componho as estradas de São Agostinho e outras estradas. E V. Exª tem conhecimento do nosso respeito por essa administração que está presente no nosso município. Nós reivindicamos, o senhor tem reivindicado, a V. Exª reivindicou. E aquilo é um verdadeiro pandemônio passar numa estrada daquela. Eu duvido que você gaste uma hora. Se você estiver no seu carro, você gasta uma hora. Se você estiver no carro público, você gastar cinco minutos, dez minutos. Não interessa se tem buraco, se tem pau, se tem pedra. Então, vereador, nós precisamos realmente mostrar essa administração pública porque vamos ter um carinho especial com o trabalhador rural. Ele merece. A cidade não sobrevive sem o pão de cada dia. Nós precisamos atuar nesse sentido. E eu convoco a Câmara para que a gente possa ter um resultado positivo que nós vamos nos empenhar nesse sentido. Muito obrigado e desculpa pelo incômodo de eu ter te apartado duas vezes. Eu que agradeço, Excelência. É um assunto que a gente tem que trazer essa pauta a esta casa, com certeza. Nós passamos Natal, passamos Ano Novo, passamos o Verão. Agora vamos passar o Carnaval sem condição de chegar em casa? Isso é uma vergonha. Ah, está chovendo. Sabemos que o modo nivelador, a patrol, é apenas para nivelar. E sim, como o vereador citou, inteligente que é, precisa colocar material em cima desse, quando nivelar na patrol. Agora não pode, é deixar do jeito que está. Por quê? 120 dias sem condição de chegar em casa e voltar, é até perigoso a gente ir e ser abordado, vereador André, por um motoqueiro, uma covardia de um assalto, porque não tem condição de andar. Nós não temos condição de ir, principalmente à noite, chegar em nossas residências. Então está uma condição clamorosa. Como o Vassalense falou, está um pandemônio. Está mesmo. Está complicado. Então, é vergonhoso essa situação. E para concluir, senhor presidente, gostaria de mais uns 30 segundos. Você tem mais um outro assunto. Tivemos aí o pré-Carnaval, vamos ter aí um Carnaval adiante. A Prefeitura sempre usou um trator, vereador Carlos Augusto, para lavar as ruas posteriormente aos eventos. Nós temos residência aqui no centro da cidade. Nossos portões, nossas portas, amece com cheiro de urina danado. Então, pedir à Secretaria responsável que possa fazer e manter essa situação que é complicada. E com referência aos fogos, que as pessoas tenham mais carinho, que todo mundo tem um animal de estimação em casa. O animal de estimação hoje é um filho e tem senhores de idade, pessoas acamadas. E eles pegam os fogos e jogam para dentro dos terrenos. Então, está complicado. Está ficando uma situação que está tendo muita reclamação. E essa reclamação nós temos que trazer a esse Parlamento. Senhor presidente, se não é essa, eu venho para lá. Muito obrigado. Tenha uma boa noite.